Oi meus amores, hoje eu estou aqui com as minhas duas bonequinhas e eu vou fazer um vídeo com vocês. Vem comigo! E a gente vai estourar o... Balão! Olha meus amores, a gente vai estourar o balão. E as minhas bonecas vão assustar com esse barulhão. Será? Vamos lá. Vamos lá? Olha. Vem comigo! Você está imitando a Juliana baltar? Manda um beijo para a Ju. Eu amo você, Ju. Olha aqui meus amores, olha o balão como vai ficar. Vamos lá. Ai meu amor. Olha a bolha como cresceu. Mais um. Mais um. Mais um. Não mãe, peraí mãe. Espera, o que você vai fazer? Esticar a mão dela, da minha... O que você fez? Essa é a minha também. Peraí, tá? Eu quero ver. Vamos lá. Olha o vídeo. Esses balões, para quem viu o vídeo da Abrir na Caixa Surpresa. Essas bolhas de ar vieram na caixa junto com... O que era? O que você ganhou? O salão de beleza da Barbie. E a gente vai estourar. Vou mostrar para vocês como é que estoura. Então, vem comigo. Ai. Ai, se você não quer se me assustar. Gostou? Gostei. Vocês viram como deve formar? Olha o tamanhinho. Olha como vai ficar. O último. Então, meus amores. Isso foi o vídeo que a gente fez. Então, galalinha. Isso foi o vídeo mais rico que eu ganhei. Um beijo. Um beijão. E até os próximos vídeos. Um beijo. Até o seu ótimo vídeo. E se inscreva no canal da Lulu. Um beijo. Um beijo. Tchau. Um beijo. Um beijo.